Olá pessoal, professor Ronaldo Maciel falando com vocês e a gente está trazendo mais um vídeo para o canal da Fera Assessoria Esportiva, dessa vez mostrando um pouco do que foi a semana de treinamentos físicos da equipe Fera IF Campus de voleibol adulto masculino. Bom, a grande novidade, a grande atração dessa semana foi a chegada aqui na nossa cidade do Rivaldo, Rivaldo do vôlei, que foi campeão de liga mundial pela seleção brasileira, campeão de superliga, jogou nas principais equipes do Brasil e também no exterior, está vindo fazer parte desse projeto e como vocês vão poder ver durante o vídeo, já treinou essa semana, tanto com bola, treinos técnicos, quanto os treinos físicos. Bem, falando especificamente dos treinos físicos, eles aconteceram na Academia Cantinho da Saúde, aqui na cidade, aí o Rivaldo em ação dentro da academia, então parte dos treinos físicos foram na Academia Cantinho da Saúde e a outra parte, como a gente viu nos vídeos anteriores e vai voltar a ver um pouco mais à frente, foi realizado aqui no Morro do Rato, Morro do Itaoca, que para quem é de campus e região é bem conhecido por ser um local bastante utilizado para a prática de exercícios físicos. A ideia de se treinar no morro, assim como também os exercícios que foram executados dentro da academia, busca sempre a maior transferência possível para situações que a gente vai encontrar, que os jogadores encontram a todo momento dentro de quadra. Vocês podem perceber aí que lá no Morro, principalmente, trabalhou-se bastante com saltos e acelerações, que são ações que a todo momento são executadas dentro de quadra, tem necessidade de ser realizada, e na academia também os exercícios propostos foram aqueles exercícios mais básicos relacionados ao vôleibol, que tem uma maior transferência. Tudo isso tem um motivo, obviamente, a gente, o objetivo principal da equipe é participar da Superliga C de vôleibol, que vai acontecer do início de outubro até o meio de novembro. Então, a gente tem um tempo relativamente curto de preparação, o que faz com que cada sessão de treinamento tenha uma importância única e muito grande, e a gente deve tentar aproveitar ao máximo qualquer minuto de treino que a gente tem para poder estar ganhando, colocando o time em condições de fazer um bom papel nessa competição. Como eu falei no início, a grande atração aí da semana, a grande novidade foi a chegada, a presença do Rivaldo, que chegou em campos na quarta-feira e já participou dos treinos de quinta e sexta-feira. O Rivaldo acertou aí a sua participação na equipe para as competições desse ano. A gente vai jogar, como eu falei anteriormente, a Superliga C e provavelmente o Campeonato Estadual do Rio de Janeiro, caso aconteça, e o Rivaldo vem aí para dar o toque de experiência e a qualidade que a gente entende que o grupo necessita para que a gente possa fazer papéis aí cada vez melhores dentro das competições que a gente participar. Essa aí é a pegada da galera, todo mundo animado, treino acontecendo todos os dias, tem dia de treino técnico e físico, tem dia só físico e tem dia só técnico, e convido aí a todos para que acompanhem as nossas redes sociais, para que fiquem sabendo aí de tudo o que está acontecendo, de todas as novidades relacionadas ao nosso projeto. Valeu pessoal, abraços!